O que é agora esses caras? Eu acho que é O que é que é isso aí? Eu tô com rosa Operar de mina? Tem uns capacete Operar de mina? Nada, eu estou ganhando a Robocop Eu acho que é isso aí 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 A gente não tem�� Eu acho que é que é isso aí